Saudações pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas de pintura e desenho que a gente tem aqui no GIMP Então existem várias delas aqui e eu vou procurar mostrar para vocês a diferença e aí vocês decidem quando é melhor utilizar uma ou quando é melhor utilizar a outra A primeira delas é o Pencil Tool, ela é muito parecida com o Paint Brush, que é o pincel aqui Mas ele tem uma particularidade em relação a outra ferramenta Basicamente o que vocês fazem aqui? Ela é uma ferramenta que trabalha com uma cor, então vocês podem selecionar qualquer uma dessas cores Eu vou deixar o preto mesmo aqui Ela te permite escolher um determinado tipo de brush aqui Então a gente consegue, utilizando esse básico aqui, a gente consegue fazer um traçado, certo? Se vocês substituírem o brush aqui por algum outro Esse traçado, ele tende a ficar parecido com o desenho ali, que é como se fosse uma máscara Então assim vocês conseguem fazer diferentes tipos de traçado aí no desenho de vocês Qual que é a principal diferença que vocês têm em relação a essa e a Paint Brush? As duas fazem praticamente a mesma coisa, então são ferramentas que inclusive os parâmetros ali são iguais Então eu já explico um pouquinho mais sobre eles para vocês A principal diferença está na forma com que, digamos assim, aquela imagem ali é espalhada nos pixels que você clicou Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho aqui Um clique com o Paint Brush Agora com a outra ferramenta Note em que o Paint Brush ele suaviza a tua máscara Já o Pencil não faz isso, então fica um efeito um pouco diferente Detalhes que vocês podem utilizar nas duas aqui O tamanho, então vocês têm o parâmetro que modifica aqui o tamanho, que é o size, certo? O que mais que vocês têm? Vocês têm o aspecto dela, o aspect ratio que eles chamam Quanto mais próximo de zero isso Deixa eu só pegar um círculo aqui Quanto mais próximo de zero, mais circular vai ficar o teu traçado Se vocês mudarem isso daqui, ele tende a ficar inclinado Tem algumas vantagens e desvantagens de você utilizar isso Mas o que eu acho principal é o seguinte Se vocês escolhem um determinado brush ali Com um aspect ratio diferente Ele pode mudar o teu traçado, né? Então vocês podem ter efeitos mais elípticos ali e tudo mais, né? Então são detalhes aí que vocês podem estar explorando para trabalhar com essa ferramenta Tá ok? Voltando um pouquinho aqui A gente tem uma ferramenta que faz o oposto dessas duas aqui Essas ali inserem conteúdo na tua imagem Aqui o que a gente faz? A gente apaga conteúdo Tá? Então essa ferramenta é a borracha, certo? Tem um detalhe aqui que eu acabei sem querer mostrando para vocês Ela te permite apagar as coisas usando um brush Então o normal que vocês utilizariam aqui Deixa eu voltar isso aqui em zero O normal que vocês utilizariam a borracha é isso daqui Tá? O brush padrão Escolhe um tamanho para ela Sem mexer no aspect ratio 8, nem ângulo, nem nada E vocês apagam o conteúdo Tá? Quando vocês utilizam um brush aqui O efeito fica bem interessante Porque ele aplica a borracha Seguindo o teu brush Tá? Então você consegue fazer uma transparência Nesse caso aqui Um pouco diferente Tá? Nesse caso aqui A gente está vendo Os quadradinhos aqui Por trás, né? Por quê? Porque essa é uma imagem que possui transparência Então ela é um RGBA Na verdade ela tem o alfa Se vocês removerem esse canal alfa Vocês vão ver que A imagem ficou branca, né? Ele assume a cor do fundo Tá? A princípio Não se preocupem com isso A ideia é demonstrar que a borracha Ela desfaz o que vocês fizeram ali Com as ferramentas de pintura Tá? Para a gente finalizar esse vídeo Eu vou mostrar para vocês o Airbrush Tá? Esse cara aqui Ele simula Como se fosse uma pintura Com aquelas pistolas a ar Tá? Então Um ar comprimido, né? Então Vamos escolher um brush padrão aqui Aumentar um pouco o tamanho dele Ele é muito parecido com o Paintbrush Só que ele tem um detalhe Que ele se comporta como uma pistola a ar Então Conforme você clica aqui Ele vai pintando gradativamente, né? Então ele não tem Aquela opacidade Que teria o Paintbrush Tá? Então ele vai simulando esse comportamento aí Tranquilo? Então aí vocês podem Brincar à vontade, né? Como se fosse um sopro de ar mesmo Soprando tinta na tua pintura Último recurso aqui Dessa parte de ferramenta de pintura Vou mostrar para vocês a ferramenta Que ela simula como se fosse um tinteiro Tá? Eu acho bem bacana O comportamento que ela tem Ela tem um comportamento que Se baseia na velocidade do teu mouse, né? Então Se você começa a pintar aqui Ela monta um traçado Só que quanto mais Lento é o teu traçado Mais tinta você deposita Naquele lugar, né? Então a tinta acaba se espalhando Como se fosse um tinteiro mesmo E quando vocês fazem um traço rápido Ele tende a ficar mais fino Tá? Então esse é um recurso bem interessante Principalmente se vocês estiverem trabalhando Com aqueles tablets de pintura Aquelas mesas digitalizadoras Você consegue ter um efeito Bem interessante, né? Porque aí ele simula realmente A velocidade da tua mão Desenhando Tá joia, pessoal? Então um abraço aí Se inscrevam no canal E fiquem ligados para novos vídeos aí E aí E aí E aí